Timão no Maranhão, e aí Cauã, você estreando na competição com a Vitória, como é que você viu o início da competição, o seu time disputando? Rapaz, o time jogou bem, graças a Deus, nós fomos abissoados pela vitória, e aqui meus companheiros que fez gol também, né? Então, graças a Deus, né? Só agradecer e dedicar a Deus essa vitória. Júnior Delegado, você estreando aqui agora no estádio do Maranhão, lá no estádio do Piauí, você já é rei, né? Todo mundo lhe conhece, e aqui o pessoal, praticamente, ele aplaudiu também de pé aqui no estádio pelas bonitas jogadas que fez. Você estreou com a Vitória nessa competição aqui em Timão, no Maranhão, como é que você viu o jogo? Ah, o primeiro jogo começou duro, né? Complicado pra gente, mas enfim, a gente ferrongou, ficou um pouco confortável, né? Eu fazendo uma pintura ali, a bola, dribei zagueiro, dribei goleira, chiquei a bola na trave ali, mas aí Deus abençoou a gente com essa vitória, e graças a Deus, a gente está muito feliz. Paulo Henrique, e aí? Estreou com a Vitória? Como é que você viu o jogo? Pai, eu vi que agradeço muito a Deus que a gente tem essa vitória. O governador Borgão II, eu agradeço ele também, que ele me dê essa oportunidade, e tomara que ele me dê mais, que eu vou pegar titular nesse jogo. Eles jogaram pelo time do Revelação, aqui de Timão, do Maranhão, na Copa Rei dos Reis. Tchau. Tchau.